E aí, pessoal, beleza? Que é uma cidade? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô de volta aqui com a lenda dos campeões dessa série que vocês me cobraram muito pra trazer. Me cobraram demais, galera. Vocês não têm noção. Vocês têm noção, né? Foi vocês que me cobraram, na verdade. E bom, pessoal, tem uma notícia nova pra dar pra vocês. Estamos agora com um servidor novo. Opa, apertei o botão errado. Desculpem. Estamos aqui com um servidor novo. Vocês podem ver aqui que eu estou com um ping baixíssimo. Não tá tão baixinho assim, mas agora o servidor tá ótimo. Tá no string. E ele é 24 horas. Não que o outro não seja. O outro era também. Porém, era um servidor que a gente hosteava em uma máquina. E não era um host 24 horas comandado, entendeu? Dedicado, na verdade. Mas agora tá tudo certinho. Tá tudo certo. O servidor saiu de manutenção. E eu vou poder voltar a gravar a lenda dos campeões. Podem ficar tranquilos. E, bom, pessoal, o que eu vou fazer hoje nesse episódio? Eu vou fazer um negócio que estão me cobrando bastante. Que é o Ranch Block. Ranch Block. Que é isso aqui. Que ele serve pra fazer o Bridging dos pokémons. Que é o cruzamento dos pokémons. Beleza? Então a gente vai fazer isso aqui. E as máquinas do Pixelmon hoje. Eu minerei um pouco em off. Meu celular vibra bem na hora que eu estou gravando. Mas não tem problema. Eu minerei um pouco em off, galera. E eu tenho bastante coisa aqui já. Eu minerei Balshite, que é o que a gente mais vai precisar. Diamante já tinha. Ferro eu minerei bastante. Então eu vou colocar isso aqui pra derreter. Vamos pegar aqui as Balshite. Eu minerei bastante carvão também. Você pode ver que as fornalhas estão todas com bastante carvão. Isso já vai facilitar pra gente. Opa, tem até vidro aqui, ó. Nem sabia desse vidro aqui, meu Deus. Aí. Vamos distribuir eles aqui. Distribuir eles aqui em 8. Aí separa em 8 fornalhas. Esse aqui só distribui em 2 mesmo. Isso. Aí fica 10. Cada um não tem problema. Vamos colocar isso aqui pra derreter. E eu volto com vocês. E, bom, galera. Enquanto aquilo ali vai derretendo, é o seguinte. Eu não mostrei isso em vídeo pra vocês. Eu mostrei numa live, na verdade. Mas pra você que não assistiu a live, vocês podem estar estranhando esses pokémons que eu tô aqui. Eu tô aqui com o meu Super Charizard gigante. Olha que fofinho que ele ficou. Ele virou um mini Charizardzinho. E eu posso voar com ele tranquilamente, entendeu? E olha, ele fica super hardcore quando você voa com ele. Beleza? Agora, finalmente, eu vou poder devolver o Fear of the Monarch. Que, na verdade, tá comigo porque ele não veio buscar, tá, galera? Não é que eu não queira devolver, não. E eu tô aqui também com o Blastoise que eu peguei na live. Tô com o Onix que eu peguei em live. O Onix é bem grande. E vocês podem estar estranhando também que o meu Guiarados, ele tá com nível 22. Ele tava nível 33. Eu troquei de Guiarados, galera, justamente por causa disso. Olha o tamanho desse Guiarados aqui, velho. Olha, olha... Não. Presta atenção nisso aqui. Eu achava o meu antigo grande. Esse aqui é o maior Guiarados que você pode capturar, tá, galera? Tem como conseguir um maior ainda? Aqui, galera. Esses pokémons todos foram capturados em live ou em off. Esse aqui foi em off, mas eu filmei tudo. E eu posso colocar trechos no vídeo. Esses todos aqui foram em live, beleza, galera? Então assistam as lives do canal, beleza? Que eu vou estar sempre fazendo aí nos fins de semana. Olha isso aqui. Esse aqui é o meu Guiarados de antes. Eu achava ele grande, ok? Ele é um pokémon grande. E olha isso aqui. Olha a diferença de tamanho dos dois, velho. Por isso que eu peguei esse outro Guiarados aqui. Por quê? Porque ele impõe mais respeito, entendeu? Então eu vou deixar esse meu outro Guiarados nível 33 aqui no PC. Cadê? É esse aqui, né? Isso. Vou pegar meu map no Shiny. E eu acho que já derreteu aqui a parada. Galera, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, tá? Vai ser só pra fazer o Ranch Block mesmo. E algumas coisinhas pra cruzar os pokémons mesmo. Vamos abrir a portinha aqui. E eu acho que já derreteu. Ó, os ferros já derreteu. E falta aqui o... O nosso Balsheet, né? Que é o alumínio. Eu peguei 20. Eu acho que vai ser suficiente. O bom desses ferros aqui também, galera, é que eu vou ter que fazer uma fornalha. Tanto do Minecraft comum, quanto do Pixelmon, beleza? Eu tenho bastante... Ah, já dá suficiente aqui. Arrodo. Tenho 33, né? Vamos fazer aqui a fornalha, não. A bigorna do Pixelmon. Como é que era? Sim, isso. Fazer aqui a Anvil. Onde é que eu posso colocar isso aqui? Nossa, meu game tá dando umas travadinhas. Eu vou colocar isso aqui provisório por enquanto. Vamos fazer aqui cristal. Galera, eu vou dar uma pesquisada aqui. Qual desses quatro itens é os melhores pra fazer martelo? Porque eu não vou gastar diamante com isso. Então eu vou ver qual dos quatro aqui é melhor pra fazer o martelo, beleza? E, bom, pessoal. Eu vi aqui. E o melhor martelo que tem são os de stones, né? Na verdade, tipo, essas Waterstone, as Thunderstone e as Leafstone. Então, eu não tenho material suficiente pra fazer com isso. E todos esses aqui, eles funcionam igual. Então, vamos fazer com eles aqui. O melhor que eu tenho material é o diamante, entendeu? Mas, eu não vou gastar diamante com isso. Porque é caro e eu tenho um pouquinho só. Então, não tem o porquê. Vamos pegar aqui graveto. Pra fazer ele. De boa. É de boinha pra fazer. Ele não gasta pouco recurso, na verdade. Só que eu ia perder todos os meus cinco diamantes, entendeu? Cadê? Pega o gravetinho. Opa, dei um Trick Lag. Trick Lag. Galera, esses Trick Lag são do meu PC, tá? Não são do servidor, não. E eu acho que é isso. Eu tô com os alumínios aqui? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo as máquinas. Vamos ver aqui o PC. Como é que faz. Eu vou precisar de Redstone Lamp. Glowstone. Eu tenho Glowstone aqui. Glowstone. Opa. Ah, eu tenho Glowstone aqui. Boa. Redstone eu tenho bastante. Aluminum Plate, que a gente vai fazer agora. E o Glass Pane. Eu tenho tudo. Vamos ver o outro também que eu quero fazer, que tá sendo essencial. Que é o Healer. Vamos fazer aqui. 4 Aluminum Plate, ferro, diamante. A gente tem tudo. Tranquilo. Opa. Aqui, vamos fazer o seguinte, galera. Agora a gente coloca isso aqui. E bate. Demora um pouquinho mesmo, tá, galera? Demora um pouco mais que a Pokebola, na verdade. Mesmo com esse martelo aqui. E a gente pega. Beleza. Pegou, temos uma Aluminum Plate. Vou fazer bastante aqui. Opa. Ah, tá. Ele só deu uma bugadinha, só. Eu vou fazer bastante aqui, galera. E eu volto com vocês. Pessoal, voltei aqui. Rapidinho. Eu acabei de ver que tem como eu encantar esse meu Amethyst Hammer. Então, tipo, se eu colocar aqui, ó. Um exemplo. Eu pego o Silk Touch nele, entendeu? Eu não quero o Silk Touch. Então, eu vou pegar aqui. Eu só posso fazer isso uma vez, galera. Vem no Fortropods. Vai você mesmo. E vamos ver se vem eficiência agora. Tem que vir eficiência aqui. Silk Touch de novo. Ah, e tem eficiência 2. Bom, vamos arriscar, galera. Vou gastar 3 de... Ah, veio. Ah, veio. Tranquilo. Nice. Bom, vamos ver aqui se ele aumenta a velocidade mesmo. Ó. Ah, tá bem mais rápido, cara. Nossa Senhora. E, galera, o mod, ele tem um... O modpack, ele tá com um mod novo agora. Que quando você bate, ele já troca o item direto pra você, entendeu? O item que tava lá. Então, não preciso ficar batendo e trocando. Agora, ele tá bem mais rápido, entendeu? Então, vai ser muito mais simples pra gente. Vou dar um cortezinho aqui, rapidinho. E eu volto com vocês. E, beleza, pessoal. Terminei de martelar. Aqui foi bem rapidinho, na real. Agora, com o martelo encantado. Vamos pegar os itens que a gente precisa já aqui. Glass pane. E é isso. Vamos fazer aqui os glass panes, que eu não tenho. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Ah, não. Eu tenho o azul. O azul eu acho que não funciona. Mesmo que funcione, não tem problema. Vamos fazer mais aqui. O healer. A gente vai fazer o seguinte. Coloca quatro deles aqui. Quatro irons nesse formato. E um diamante no meio. Opa, errei. Aqui. E, bom, temos nosso healer. Agora, pra fazer o PC. É o seguinte. A gente coloca seis. Uma redstone lamp. Um glass pane. E uma redstone embaixo. Ah, beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente coloca... Ah, ou a gente tem que fazer a redstone lamp. Verdade. Coloca ela aqui. E rodeia com redstone. Beleza, tá feito. Agora, redstone lamp. Glass pane. Aluminum plate. E redstone embaixo. E, beleza. Temos nosso PC. Eu vou fazer duas receitas do PC, galera. Ah, eu não trouxe as duas redstone lamp. Não tem problema. Vamos fazer outra aqui. Vou fazer dois PCs, galera. Pra gente já fazer o range block também. Aqui. Agora é só fazer de novo. Ó, deu quase certinho. Os aluminum plates que eu fiz. E essas cabras, essas ovelhas aqui, tá me irritando. Vamos parar com a barulheira aí. Ah, galera. Tem outros detalhes. Eu achei aqui um movie linear. Que é um dos... Um dos NPCs mais raros de achar, entendeu? Então eu achei ele. Peguei ele no laço. E trouxe aqui pra casa. Pra que serve esse movie linear? Pra você que não conhece ou não assistiu a primeira temporada. É o seguinte. Eu clico nele. Eu posso escolher um Pokémon, exemplo. O meu Charizard. E eu posso aprender todos os golpes que eu já deletei ou deixei de aprender, entendeu? Então, tipo, se eu quiser aprender aqui o Shadow Claw. Eu posso clicar nele. E é só eu trocar, entendeu? Não tem custo nenhum. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Por isso que ele é tão OP e tão raro, entendeu? Mas eu não quero mais o Shadow Claw. E pronto. É simples e fácil. É só eu clicar nele. E eu posso aprender o meu item de novo. O meu golpe de novo, beleza? Vamos colocar aqui o nosso Healer e um dos PCs aqui na nossa Muvuca. Que tá virando uma zona. Isso aqui eu tenho que fazer minha casa. Isso aqui é o meu negócio dos livrinhos. Vamos colocar um do lado do outro aqui. E beleza. Já não preciso mais usar o do Noofax que ficava ali do lado. Vamos dar um Healer aqui. Um Healing, na verdade. Restaurar os Pokémons meus que estão com um pouco de vida. Que nem o Charizard e o meu Guiarados. E aqui agora eu já posso acessar o meu PC com tudo. Mas vamos fazer aqui o nosso Ranch Block já. Pra gente começar bem ali no cantinho. Que eu já separei um lugarzinho pra ele. Eu vou precisar de um pistão e um Flour Pot. Eu tenho Clay aqui? Eu tenho só esses blocos de Clay, né? Eu não tenho a pedrinha em si. Vamos vir aqui no laguinho. Que aqui sempre tem. Deixa eu jogar aqui o meu Blastoise. Opa! Um Gloom me atacou aqui. Faleceu. O Blast Burn, cara, é absurdo. Mata qualquer coisa esse Gop. Vamos vir aqui. O Blastoise é bem rápido pra andar. Tanto na terra quanto na água, entendeu? Ah, eu acho que não tem Clay. Ah, não tem Clay aqui. Tem um pouquinho. Vou pegar um pouquinho aqui. Só esse pouquinho só. Que minha pata é muito OP, galera. Agora a gente vai jogar aqui o nosso Guiarados gigante. Olha o tamanho desse Guiarados, velho. Meu Deus. Esse aqui, olha aqui. Eu não consigo nem enxergar em cima dele. Ele é mais rápido que o Blastoise pra nadar. Então, vamos vir aqui. Nossa, você cai de cima dele sem traumatismo, mano. Sério. Vamos vir aqui. Voltar pra casa. Ah, e subir. Agora vamos colocar essas Clay pra queimar aqui. É coisa rápida. É três Clayzinhas só. Um, dois, três. Não tem problema gastar carvão. Sou rica. E é isso. Vamos guardar os minérios aqui. Tudo bonitinho. E já vamos mostrar aqui o nosso lugar do Ranch Block. Eu só acabei um buraco de 9x9, tá, galera? O Ranch Block vai ficar bem aqui no meio. Aqui que é no quinto bloco de cada lado. Ele vai ficar aqui. E eu já vou poder cruzar os meus Pokémons. Então. E beleza, galera. Ficou pronta as Clayzinhas aqui. Vamos pegar aqui madeira. Cobblestone. Headstone e Iron. Pra gente fazer o nosso pistão. Faz aqui. Não, é aqui madeira em cima. Cobblestone dos lados. E uma headstone embaixo. Beleza. Temos o nosso pistão. Não é pistão com slime, ainda bem. Eu acho que eu tenho slime aí ainda, mas eu não tô querendo gastar. Ah, não fiz o baldezinho aqui. Isso. Isso. E isso. Beleza. Temos o nosso Ranch Block. Eu não sei se você precisa colocar ele embaixo da terra ou algo assim. Mas eu vou colocar ele aqui. Cadê o quinto bloco? Vamos contar tudo certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. É aqui que eu tenho que colocar ele. Então. Pera aí. Eu tô certo? Um, dois, três, quatro, cinco. É aqui mesmo, galera. Agora já me perdi de novo. Dois, três, quatro, cinco. É. Nesse bloco aqui. Então vamos fazer assim. A gente coloca ele. E ele já mostra a minha área de Ranch. Sempre que eu miro nele aqui. Ah, beleza. Tranquilo. Vamos colocar aqui. Manage Pokémon. Ah, os Pokémons que estão no PC. Um exemplo. Se eu quiser cruzar o meu Infernape. Que é fêmea. Junto com o meu... No meu Charmeleon. Eu posso. Entendeu? Aí eles já estão aqui. Beleza? Ah lá. O Infernape. Ah, tá. É isso. Aí, tipo, eu posso cruzar os dois. Entendeu? Eles não estão, tipo, muito familiarizados. Mas eu posso tirar eles daqui a qualquer momento também que eu quiser. Beleza? Então vamos dar uma decorada nesse Ranch Block aqui. Só pros Pokémons cruzarem tranquilos aqui. E eu vou deixar os meus dois Guiarados cruzando. Porque eu quero um Guiarados ainda maior, entendeu? E a única maneira... A única maneira... Tô sabendo legal do português, galera. A única maneira é cruzando dois tipos de Guiarados. Tipo, dois Guiarados gigantes pra conseguir um maior ainda. Que ele é Gigantossaurico, beleza? Então vamos vir aqui. Eu vou colocar... Eu vou dar uma pesquisada na web. O que que agrada um Guiarados no Ranch Block. E bom, pessoal. Terminei minhas pesquisas aqui. E cheguei à seguinte conclusão. Deixa eu dar uma limpada no meu inventário aqui, rapidinho. E é o seguinte, galera. Os Pokémons... O Guiarados, um exemplo. Ele é um Pokémon dragão aquático. Então eu posso agradar ele tanto na forma aquática... Tanto nos blocos que agradam aquáticos, quanto nos blocos que agradam dragão. E eu vou colocar os dois. Que é Glowstone e Água. Então eu vou colocar separadinho aqui um xadrezinho de Glowstone. Glowstone com Água e Lillipede em cima. Que é o que agrada os outros Pokémons, entendeu? Então vamos lá no Nether. Eu preciso fazer um portal do Nether também. Agora que eu tenho picareta de diamante. Bolada. Não é tão bolada que falta Fortune nela. Mas eu vou colocar, não tem problema. Eu vou fazer um Nether Portal aqui. Pra parar de usar o Damis. Mas todo mundo usa esse portal ou Damis ou Dumont, entendeu? Então vamos pular aqui na casinha dela. Só abrir o portãozinho. Eu ia pular com o Guiarados. Mas esse Guiarados é muito alto. E você perde metade da vida quando você pula dele. E pronto, pessoal. Terminei aqui o nosso querido... Não terminei ainda, né? Falta colocar as Lillipeds aqui em cima. Mas já tá bom já. Beleza? Eu vou atrás das Lillipeds agora. Porque tem um Pântano ali. Eu perdi todos os meus Waypoints, tá, galera? Mas eu conheço o mapa. Então eu sei que tem um Pântano aqui. Ainda dá pra ver ele aqui. E esses pontinhos verdes aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Esses pontos verdes aqui é tudo Lillipeds. Então não vai faltar pra gente. Então bora lá e pegar esses bagulho aí. E beleza, galera. Voltei aqui. Eu vou ter que falar um pouco mais baixo agora. Porque ficou um pouquinho tarde. Porém, eu vou terminar a gravação pra vocês. Estou aqui com as Lillipeds que eu peguei lá. E, galera, tem uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês. Isso aqui eu fiz em live, tá? Esse hambúrguer. Cheeseburger, na verdade. Não é tão difícil de fazer. Só precisa de queijo e aquele hambúrguer que eu já tinha. Então ele é bem tranquilo de fazer. E outra coisa. O nosso servidor agora está contando com um sistema de TP. Então se eu abrir o chat aqui, vocês vão ver. Teleporta edital, teleporta edital, entendeu? Não sou só eu que tenho OP que posso fazer isso agora. Todos os players têm essa permissão, ok? Então, antes que, tipo, vocês vejam no chat de algum outro player isso acontecer e tal, tal. Vocês não me julguem, tá? Porque agora todo mundo pode fazer isso. Então, vamos colocar aqui nossas Lillipeds aqui rapidinho. Vamos colocar em tudo aqui. E, beleza. Olha como ficou bonitinho. Depois vou dar uma decoradinha melhor aqui. Fazer um arco ou alguma coisa assim. Só pra ficar mais bonito, beleza? Mas ficou bonitinho até, ó. Ficou da hora. Vamos colocar aqui o nosso Guiarados Gigante aqui no nosso PC. E fazer os dois bridarem já. Vamos trocar ele aqui pelo nosso Empolio, nível 37. Essa aqui não vai ser minha equipe final, tá, galera? Com esses pokémons. Eu estou usando eles porque eles são os meus mais fracos. E eu não quero ficar com um pokémon forte na equipe. E é isso aqui. Ah, beleza. Estou com a área de Breeding aqui. Vou dar aqui um Manege Pokémon, um Guiarados, dois Guiarados. Beleza? Eu acho que é só... Nossa senhora, meu Deus do céu, o tamanho desse bicho. Eu acho que é só isso, galera. É só deixar os dois aqui. Ó, o Guiarados, like Guiarados. O Guiarados gostou do Guiarados um pouquinho. A cada dia ele gosta um pouco mais. No inglês, está uma porcaria. E esse outro Guiarados aqui? Onde é que eu vejo? Ah, ele é aqui, ó. E é, os dois estão gostando um do outro cada dia a mais, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu mostrei pra vocês aqui o nosso querido Recanto de Breeding. E os nossos itens. Vamos dar uma corredinha aqui. As nossas primeiras máquinas. E é nóis. Então, galera. Se você gostou do vídeo, já mete o dedo nesse like aí. Esse vídeo está saindo hoje, na quinta-feira. E talvez tenha um vídeo especial, galera. Que é um vídeo que eu não queria muito fazer. O assunto eu vou comentar com vocês no vídeo. Mas, beleza. Esperem esse vídeo. Talvez saia. Talvez não. Eu estou querendo fazer um vlog, ok? Mas é isso aí. Valeu. Falou. E fui. Tchau.